Salve galera, beleza? Halki Minari, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Tech Ragnarok E galera, no capítulo de hoje, a gente vai tentar aqui fazer a estufa, é isso aí galerinha Vamos pegar esse espaço aqui, ó, que já tá construído, né, que a Gabi tá fazendo a casa E usar ele pra fazer a estufa Então, beleza Eu já tinha feito umas paredes, tá comigo, tá, tá comigo aqui, paredes não, desculpa, a ceiling Eu vou fazer o seguinte, vou ter que preencher essa área, né, ali era totalmente triangular aqui também Só que eu troquei por parede, porque aí, tipo, imagina essa área aqui se ficasse reta aqui, né Você ia meter a cabeça aqui, então não ia dar muito certo, porque ia ter que usar aquele telhado inclinado, né Então, beleza Aqui eu vou começar fazendo, aqui vai ficar meio baixo mesmo, mas é só essa área aqui, então quando você pegar, vira Opa E não vai dar certo, não Beleza, galera Tivemos que inverter a escada aqui, porque vocês viram que ia bater de cabeça ali Agora vou botar uma ceiling aqui, né, só pra não ficar esse buraco gigantesco que ficou aqui Mas beleza, vou colocar já aqui as ceiling de adobe Aqui, essas laterais aqui, eu vou fazer toda pra estufa também, né Desculpa, ceiling de greenhouse, né, esqueci o nome disso aqui Fazer aqui Como é que tá o nome aqui? Estufa? Estufa Beleza Não quer ficar meio baixo mesmo? Senão tem que subir os dois lados e dar errado naquela ponta Só que pelo menos aqui E aqui também bate um pouco a cabeça, né, mas sei lá, dá pra botar uns bizurinhos aqui, não sei Mas esse espaço aqui já é um pouco mais aproveitado, como se fosse desse reto ali, já ia dar um problema maior Mas beleza, agora vou ter que fazer muitas Essa... qual que é o nome disso aqui? Aquela sília inclinada, né? Telhado inclinado Telhado inclinado? Uhum Pra preencher essa área inteira Então beleza, eu vou farmar e aí eu coloco aqui com você, beleza? Bora lá Beleza, galera Craftei aqui, ó Os telhados Agora vamos ter que ir colocando ele Pra preencher tudo isso Eu vou fazendo speed, porque ainda vou ter que craftar também essa parte Que quando subir tudo, essa parte aqui também vai faltar... Vai ficar um buracão aqui, né? Eu só fiz essa parte, porque aqui já tem Essa parte preenchida, ali não tem Então beleza, bora lá Beleza, então galera Essa parte aqui Eu vou deixar aberta por enquanto Eu não devia nem ter colocado esse daqui Porque talvez na hora de subir o resto aqui Dê problema, né? Tipo, dele não deixar colocar Porque já tem o... O telhado aqui, né? Então beleza Aqui já ficou um pouco de frestinha Porque ele deu snap nessa parte aqui Mas tanto aqui quanto ali ficou Então não tem problema Vai ficar igual nessa frestinha Então beleza Vou tentar grafitar o resto aqui E eu vou colocando aí E vocês vão acompanhando Caraca, galera Eu vim pegar um pouco de cimento Que faltou na hora de fazer As paredes Olha isso aqui Olha o tanto de castor Que só eu vou encostar na casinha deles Tá maluco, velho Tá, bora lá Beleza, galera Vamos terminar aqui Eu acho que eu fiz a soma certa Mas talvez falte um Ou sobre um É, deu certinho Agora essa parte aqui Vou ter que fazer que nem ali, tá? Vai ter que fazer alguns Inclinados, né? E a parede Vou somar aqui E que ela fica certinho E aí a gente já faz Essa parte aqui também Olha que top que tá ficando Tipo, meu Tá parecendo, sei lá Essas casas de É uma casa estufa mesmo, né? Só que aquelas grandonas Ficou muito louco isso aqui O que eu tô com medo É que se eu vou poder Tipo, botar crop Nessas lateraisinhas Ou só no meio Porque talvez isso aqui Tampe a luz do sol E você tem que ter contato Com ela pra poder Ganhar o buff, né? Mas de qualquer forma Tem muito espaço aqui Talvez a gente não precise Lotar esse local todo Com as crop, né? Se eu fizer isso aqui Tudo com a crop Vai ser uma quantidade Absurda de plantação Acho que a gente não precisa De tudo isso É muita coisa Então eu vou testar depois Onde que vai funcionar O buff de 300% E aí esses locais Eu vou colocar E os outros Eu vou deixar vazio Que pelo menos Dá até pra circular melhor Aqui na hora de correr e tal E esses cantinhos aqui Como a gente bate a cabeça Eu acho que eu vou fazer Um cercadinho depois Mais pra frente E botar uns besouros aqui, né? Imagina Tipo, o besouro usa pra Colocar a plantação, né? Que ele fertiliza Então colocar eles nos cantinhos Aí vai ficar bem organizadinho Pra gente já Colocar, tipo As fezes ali Só que eu pensei Um lado bota os besouros E do outro as fiomas É, então É tudo que precisa pra É, só que a fioma Eu não sei se dá muito certo Porque você tem que ficar Com o bumbum pro seu lado, né? Então, beleza Bora, então, craftar aqui E terminar essa partezinha aqui Beleza, galera Mas eu tinha falado pra vocês Que aqui eu tinha deixado o buraco Pra fazer a estrutura aqui primeiro Pra não dar problema, né? E esqueci disso E acabei fazendo, velho Mas tô achando que vai acabar Dando problema, vamos ver? Ou não Deixa eu botar isso Vamos ver aqui Essa aqui deixa Se eu colocar isso primeiro É Não, tem que pôr o primeiro Vou fazer essa estrutura aqui primeiro Ô, Ralf Deixa eu te contar uma coisa Quando a base da casa é bem feita Vai ser pra sempre Ninguém viu isso? Que bom que eu fiz a mais Sem querer Eu contei Eu somei aquele ali Como se fosse essa parede aqui Mas é isso, ó Pelo menos a parte da estufa Tá terminada Agora, galera Vou pegar um Scrop A gente vai testar aqui Onde é que a gente consegue Colocar e dar o buff Onde não consegue Aí quem for fazer a sua estufa aí Já fica com isso em mente, né? E aí já faz bem planejadinho Pra não ficar sem esse buff Como eu disse aqui O espaço é bom Então a gente não vai usar tudo Vai dar certinho Bora lá Beleza, galera Eu tava farmando ali O Scrop aqui, ó Eu fiz do grande Eu tinha que fazer do médio Mas beleza Aí a Gabi fez essa cercadinha aqui Que vai ficar o besouro Depois a gente vai Colocar alguma coisa Pra barrar ele aqui A ideia É que ele fique pra lá E aí você pode acessar ele daqui, ó Nossa, ele foi no único cantinho Que eu não consegui acessar, né? Mas quando eu tinha bastante besouro Pode dar certo, né? Quando ele ficar tipo encostado ali Fica aí quietinho, besouro Por favor Tá dando certo até agora? Se acesse ele direto aqui Já pega o fertilizante Ou deposite ali O que a fiô minha faz Então beleza Eu vou já fazer o teste aqui, ó Vou encostar Esse aqui, ó Efeito de estufa 0%, tá vendo? Foi o que eu imaginei Que se encostasse na parede Não ia dar muito certo Nessa parede aqui Também 0% Talvez ele mude daqui Alguns segundos Mas eu não quero perder O... O crop, né? Deixa eu ver Tem 20 segundos Pra recolher 300% Ele atualizou Então, mas encostado aqui Ele tá dando 300% Será que se eu esperar Aqui 10 segundos Ele também, ó Tera Vou deixar esse aqui Eu vou colocar Mais ou menos Aqui Aqui a passagem Então aqui Eu queria fazer Um monte de quadros isolados Assim 300%, tá? Então eu realmente Posso fazer tudo Porque o sol vem daqui, ó Então não tem problema Se estiver totalmente isolado Não vai dar certo Mas pelo jeito Tá de boa Tá de boa Não tenho preocupações Com isso mesmo Tendo usado um pouco De construção de pedra, tá? Então eu quero fazer Tipo um... Uns negocinhos assim Que eu consigo separar Cada tipo de... De alimento Olha o tanto espaço Que a gente tem Isso é muito bom Aqui Beleza Aí outro aqui Então beleza, galera E aqui tá Nossa plantaçãozinha Então galera O que eu vou ter que fazer ainda? Aqui tá semente Então eu vou ter que puxar Encanamento, tá? Não acabou Enfim O encanamento Então beleza, galera? Eu tenho fertilizante aqui E aí é só Eu puxar o encanamento Então bora lá Beleza, galera Então pra quem não sabe, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó Vou botar essa pilar E aí vou botar o tubo Um pouquinho alto Pra não acessar ele Sem querer Na hora de... Aí bugou Já bugou demais Que ele sumiu Então a gente vai recolher a pilar aqui Justamente ele fica ali Então eu vi o nome dele Eu consegui recolher de volta Você tem que achar o lado da pilar Que ele fique na altura Que você escolha Ficou Posso tirar a pilar Porque os tubos Eles não quebram Quando eu tiro o snap deles Ele vai ficar voando mesmo E por que isso? Vou até tirar aqui de novo Só que a ideia é o que, galera? É você escolher uma posição Onde... Te agrade, sabe? Tipo, você já sabe Onde vai... Ficar Aqui, mas não está reto, será? Acho que agora está reto, né? Sim Onde vai ficar a sua água, né? Na hora que você for colocar Porque se você pegar lá do rio E trazer pra cá Você não sabe direitinho Onde é que esse encanamento vai dar Então ele pode ficar Tudo torto aqui depois Então de vez que você pegar Da água e trazer pra cá Vem daqui e traz pra água Então, beleza Eu vou fazer aqui em off O resto do encanamento E quando chegar lá perto do rio Eu vou mostrar pra vocês Como dar certinho aqui, tá? Essa parte Então, bora lá Beleza, galera Antes de terminar essa parte aqui Eu vou colocar Esse cano aqui E ele vai encostar na parede Vou mostrar pra vocês aqui Como é que usa esse... O flexível, tá? Porque eu sei que tem muita gente Que não sabe usar Eu pensei Pô, acho que não vou fazer tudo assim direto Porque às vezes a galera Não sabe fazer o flexível, né? Então é melhor eu fazer aqui Pra mostrar pra vocês Como funciona Então, deixa eu ver Onde é que ele saiu Eu botei mais ou menos ali Aqui, galera Nossa Eu não sabia que aqui Que ela dá não Mas tá bom Pra ficar mais escondidinho Eu vou passando Rente aqui a parede, tá? Dessa forma Vai ficar bem mais de boa Quando chegar lá Eu mostro como é que Você conecta Pra ela ficar, né? Irrigada Porque não é só passar isso E encostar na água Ou... Como encostar um no outro, né? Porque você tem que ter Um fixo Tipo assim Você não pode fazer 100% Desse flexível Você tem que ter pelo menos Um desse aqui, ó Por exemplo Aqui eu comecei Com o normal E aí eu transformei ele em flexível E a mesma coisa Vai ter que acontecer do outro lado Então quando chegar lá Eu mostro pra vocês Beleza, galera Eu vou mostrar como eu fiz aqui, ó Eu fui passando aqui Pelo cantinho, tá vendo? Que aí já fica mais escondido Nessa parte no meio Eu abri um pouco a curva aqui, ó Pra quando for andar no meio Não ficar passando por esse... Por esse cano aqui, né? Quando a gente andar por aqui Eu praticamente nem vei ele, tá vendo? Então vai ficar bem de boa Aqui eu escondi bastante também Vou mostrar de orientáveis Eu passei por essa pilar, ó Que pega essa frente da casa O teto, tá vendo que tem as bolinhas aqui, né? Aqui em cima Passei bem pelo meio, né? Que ainda tem um style aqui na casa Parece até que é parte do telhado mesmo E essa partezinha aqui Que é onde eu passei ali por dentro, né? Ali era onde eu tinha colocado o primeiro Vim por aqui E fiz esse percurso aqui, ó Até chegar dentro da base antiga Eu já fiz aqui porque já tinha encaramento aqui Então não tem pra que fazer outro Até o próximo rio, né? Então, beleza Passando por ele também pra ficar bem escondido É importante, né? Pra não fazer uns Harry Potter doido aí Então, beleza Aqui é o seguinte, galera Esse cabo que tá aqui, ó É o do normal Ele tá indo lá embaixo Onde tá conectado num pipe Que é o que tira a água Do oceano ou do rio Então, beleza Temos encaramento ali Aí é essa parte aqui que é interessante Porque você não pode conectar O flexível Que é a bolinha aqui No pipe Você tem que estar com Essa parte normal aqui, né? E aí quando você vai colocar a última bolinha Ela vai ficar assim, tá vendo, galera? Ela vai ficar tipo uma bolinha pra um lado E uma bolinha para o outro Eu vou mostrar pra vocês, tá vendo? Tudo bem que ela tá conectando nessa Mas é porque essa daqui já tá conectada a normal Então você pode fazer isso que eu vou fazer agora Que é conectar os dois Mas você tem que fazer exatamente isso, né? Fazer essa bolinha ficar uma no meio E as duas conexões Então eu vou colocar aqui Mas ela conectou pro lado errado, velho Eu quero que você conecta aqui Tá, fica aí então Não quero saber Então, beleza Ela conectando aqui Ela provavelmente já vai dar água, tá? Bora voltar lá pro plantação Beleza, então Estamos aqui na plantação E eu já coloquei, né? Um aqui pra estender Que é esse daqui, ó Que tá aqui no número 3 Só que só tem o desenho, né? Porque eu já gastei Então, beleza Vou colocar agora água aqui, ó Vou colocar uma aqui Vou colocar uma aqui Uma aqui E a outra aqui Eu acho que pega tudo Ela tem uma área que ela pega Não tem como ver essa área, tá? Mas na parte de cabeça Que é mais ou menos um círculo Em volta disso Não é muito grande Mas é mais ou menos Desses quatro aqui Que tá aqui Vamos ver, ó Irrigado 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 Provavelmente vão estar Todos irrigados, ó Dessa forma que eu coloquei Tá escrito irrigado Mas não encheu de água ainda Eu já acho que vai desbugar E vai encher, assim Tá muito perto da turnê Pra não encher Esse aqui também 600, basei 600 Tá, tudo certo Tudo certo Provavelmente até essa pontinha aqui Ah, os dois da ponta aqui Não irrigaram, né? Talvez tenha que colocar Mais torneiras Por causa disso É estranho não irrigar Porque esse aqui Tá muito em cima da torneira Mas não irrigou Não sei porquê Então, beleza Então vamos escolher aqui A plantação Vou pegar a fertilizante aqui Ih, de ourinho É bastante Só pra começar Vou botar um em casa Durou bastante tempo Eu não sei exatamente Quanto tempo dura Ah, você viu, galera É um erro de atualização Na hora que eu coloquei Não sei se vocês perceberam Trocou pra 600 Daqui provavelmente Vai ter trocado também É Tá tudo certinho Eu queria falar E tava em cima do negócio Não tinha como não irrigar Foi só um bug de atualização Ele já tava Irrigado Porém não mostrava, tá? Beleza Distribui aqui Bonitinho E também Um, dois, três E quatro Todos são fertilizados E a última parte Agora é plantar a semente Vamos escolher aqui Acho que eu tenho a semente Na mão É, já escolhi as sementes aqui Então esse primeiro Vai ser o de milho Vou colocar aqui Um milho em cada Beleza Ah, e essa daqui Vai ser Do limão Essa aqui Vai ser Vai ser da cenoura E essa última Vai ser da batata Vou abrir um por vez também Que fica chato pra vocês Vamos plantar tudo É, é isso aí Do plantadinho Bonitinho Agora é só esperar Crescer Provavelmente os outros Os outros Os outros espaços aqui Eu vou colocar o limão Porque quem não sabe O limão vai muito, tá? É o que mais vai Nas receitas É o que você vai mais usar Então quando vocês forem fazer Sua plantaçãozinha Taca limão, velho Taca limão Que é o esquema Se você quiser fazer Só um de cada Desses daqui O resto do limão Também pode fazer Que é sucesso Então é isso aí, galerinha Então quem curtiu aí Deixa aquele like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Passa no canal da Gabi Também tem muito vídeo legal E é isso aí Valeu, falou E fui!